Se é pra matar mamãe, mata ela de prazer E, 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 feminicídio de prazer E, 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 feminicídio de prazer Mas eu não quero compromisso com você Só quero só uma noite de prazer Vou que eu te quero, todo dia te espero Te mando no WhatsApp, lutaria pra você Escute o áudio, olha só, vê se me escute Tô mandando foto nude pra poder te enlouquecer Depois que eu te pegar, você vai ver Você me olhando e delirando de prazer Fica tranquila, menina, fica de boa Eu vou fazer com você feminicídio de prazer Fica tranquila, menina, fica de boa Eu vou fazer com você feminicídio de prazer E, 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 feminicídio de prazer Feminicídio de prazer Feminicídio de prazer Feminicídio de prazer E, 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 feminicídio de prazer E, 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 feminicídio de prazer Mas eu não quero compromisso com você Só quero só uma noite de prazer Vou que eu te quero, todo dia te espero Te mando no WhatsApp, lutaria pra você Escute o áudio, olha só, vê se me escute Tô mandando foto nude pra poder te enlouquecer Depois que eu te pegar, você vai ver Você me olhando e delirando de prazer Fica tranquila, menina, fica de boa Eu vou fazer com você feminicídio de prazer Fica tranquila, menina, fica de boa Eu vou fazer com você feminicídio de prazer Feminicídio de prazer E...